Um coquetel com cachaça, inspirado no Whisk Sour. Ah, você fez uma versão tipo, é, Fitzgerald. Fiz tipo um cachaça sour aqui, que é cachaça, bitter, xarope de açúcar e a proteína também, pra dar aquela textura. Então usei aqui, pra quem quiser a receita, né, eu utilizei aqui 45ml de cachaça prata, utilizei também 30 suco de limão, 15 de xarope de açúcar e 15 da proteína. E dois, três dashes de um bitter, também aromático, já no próprio coquetel. E a gente vai passar isso direto no nosso copo baixo. E, Boisés, tô usando a coquetelera aqui, eu lembrei que você me contou sobre um controle de desperdício que vocês fizeram em relação à lavagem da coquetelera, como é que foi isso? Ah, sim, é, é, tem, vamos lá. Tem, tem profissionais de bar, e veja bem, aí não é questão de ser contra, a favor, não tem nada a ver, não tem nada, não sou contra nada. E bem pelo contrário, cada um faz e trabalha de acordo com o momento que tem que trabalhar. Por exemplo, o que eu vou falar pode ser que alguns bartenders acham estranho, mas não é não, não é que eu sou contra. Eu sou, se eu tiver com o objetivo traçado pra aquele lugar, e o jeito que eu vou fazer vai economizar tempo e dinheiro, então eu vou trabalhar em cima daquilo. Então não é uma questão de, ah, todo mundo tem que fazer igual. A questão de caipirinha batida, ou mexida, ou montada, não é, não se trata disso. Se trata de que o meu objetivo, no caso da cachaçaria, é isso, né. Então, por exemplo, não só na cachaçaria, mas os outros lugares que eu faço treinamento. Eu estive recentemente num bar no Paraguai, inclusive o Devo tá fechando lá uma proposta que eu mandei, pra gente tá treinando e desenvolvendo uma carta nova pra eles. O que que acontece? Eles fazem tudo batido. As caipirinhas, porque sai muito, faz as caipirinhas batidas e aquela coisa. Então não se faz batido no mesmo copo, com o mesmo gelo certo. Tudo bem, tem lá, se é evento, vão dizer que de fato fica mais refrescante, mais homogênea, tem suas vantagens, eu entendo que sim. E tecnicamente não tá errado se você faz uma caipirinha batido. Por isso que eu tô falando, não se trata disso. Se trata de uma questão da otimização de custo de tempo. E aí eu falei pro pessoal, falei, não, por que que vocês fazem, ah, batido, né. Não, a gente faz assim. Aí eu calculei que eles perdem ali em média 5, dependendo de batendo, até 10 segundos a mais fazendo a caipirinha batida. E além disso, o que que acontece? A cada vez que você bate a caipirinha, você tem a necessidade de lavar a... A qualquer telê, justamente, sim. Então aí o que acontece? Eu vou ter o aumento do consumo da água. Então eu ainda fiz assim, se vocês fazerem 300 caipirinhas... Imagina, quem tá assistindo, imagina que a gente não tá falando de você fazer duas, três em casa. É, agora a gente tá falando aqui, mas não. É todo um processo de... De 300, de 400, numa noite. Então é isso que eu tento passar pro pessoal que eu dou treinamento, é isso. Você tem que trabalhar... Você vai ficar pelo menos uns 15 segundos com a torneira aberta pra poder lavar, né, pessoal? Você vê que aqui fica o resto do... Tanto os produtos aqui, o coador, você vê que tem resto de bebida aqui, o gelo que vai ficar aqui dentro, a sujeira. Você vai gastar uns 15 segundos, vezes 400. É, então é isso que eu faço. Esse é o cálculo que eu faço, pra eles entenderem que assim, cara, você pode... E aí é engraçado, porque você trabalha menos também. Sim. Né? Então... É mais fácil de fazer a montada do que a batida. E sem perder a qualidade, que isso é importante. É trabalhar com a eficiência, velocidade e qualidade. Então aí as pessoas ficam assim, porque às vezes elas não pensam, assim, cara, são 4, 5 segundos daqui, mais 4, 5 segundos dali. Só que você multiplica isso. Então você trabalha mais, então... E vende menos. Porque, para pra pensar, se eu consigo produzir mais esse drink, e aí isso serve pra cozinha também, pra quem... Claro, pra cozinha é outro tipo de prato, eu não sou eu que falo sobre isso, mas serve um monte de coisa. Porque se eu estou aqui e chega tudo muito rápido, se o papo tá agradável na mesa, a probabilidade de maior consumo também. Sim, verdade. Entendeu? Porque você tá aqui com a roda de amigo, pô, o drink chegou. E, cara, você nem lembra, você começa ali e ficou tão agradável que flui. E aí você tá lá, pô, pediu um, sei lá, um drink qualquer, uma caipirinha, já que a gente tá falando de caipirinha. Demorou, sei lá, 10 minutos, 10 minutos, aí depois você vai pedir outro, aí você já nem pede. Você vai dizer, ah, vai demorar mais 10, 15 minutos, então eu não vou pedir. Principalmente nesse caso específico, porque o bar é grande demais. Então, vamos reduzir. Aí ele ficou olhando pra mim assim e falou, faz sentido. Tá, faz sentido. Então a ideia é trabalhar, é isso, é otimizar. E eu brinco com o pessoal, eu falo, pô, vocês gostam de trabalhar? Na verdade, Mário, veja bem, eu trabalhei com... Eu dei consultoria num bar, lá em Palotina, o dono é advogado. E ele falou uma coisa pra mim, eu falei assim, Moisés, eu vou te dizer uma coisa pra você, eu quero que tudo seja otimizado aqui no meu estabelecimento, no nosso estabelecimento. E eu vou te falar por quê? Ele deu uma razão dele. Você pode até achar estranho. Sou advogado, sou muito bem advogado, trabalho, tenho meu escritório, mas eu sempre fui um cara preguiçoso. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, pra mim estudar é sempre assim, eu focava naquilo que era necessário. E eu demorei, porque eu entendi, mas eu aceitei, eu entendi que eu sou preguiçoso. Aí, a princípio, você pensa o quê com uma pessoa preguiçosa? Você sempre é negativo, né? E ele, o que ele fez? Ele usou aquilo que era negativo dele, que ele falou, não, eu sou preguiçoso mesmo. E eu descobri isso e aceitei isso. O primeiro passo é você se reconhecer nisso. E aí ele falou assim, então, como trabalhar esse lado meu que é negativo e trazer positivo? Então, ele começou a otimizar tudo. Então, focar tudo. O que eu preciso estudar pra passar pra lá? É aquele assunto que eu tenho que estudar pra aquela prova, pra aquele assunto. Então, ele focava naquele assunto. Ele não ficava, sabe, isso aqui. Não, o que ele precisa, é isso. Então, ele focava naquilo e até hoje é assim. Então, ele falou assim, meu bar tem que ser assim também. Tudo otimizado. Aí você fala, caramba, ele tem razão. E aí ele não precisa ser preguiçoso. É algo que faz sentido. Pra você que assistiu esse corte, ele faz parte do episódio completo do nosso podcast da Bartender Store. Você que gosta do mundo dos coquetéis vai poder assistir na íntegra muito mais conteúdos sobre drinks. Vem com a gente. 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 Legenda por Sônia Ruberti